Olha, com muita satisfação nós estamos abrindo aqui a nona edição da feira de negócio, o grande feirão de imóveis da Caixa Econômica Federal, estou aqui ao lado do nosso superintendente regional da Baixada Santista, José Paulo Gomes de Amorim. Nosso programa vai estar hoje realizando um show de transmissão, nós vamos estar aqui conversando com alguns players da Caixa Econômica Federal, também com alguns expositores, alguns agentes caixa, mas nós teremos simultaneamente a Dani Souza realizando a cobertura do feirão lá no Palácio das Artes, em Praia Grande e em Guarujá, no Tejereba, a Paula Coalhato é quem vai estar responsável aí por nos mostrar o que é que está acontecendo, toda a movimentação dos três principais pontos onde acontece o feirão da Caixa aqui na nossa Baixada Santista, que aliás esse ano o feirão vem acontecendo, claro, no Brasil inteiro, em algumas capitais do Brasil, já alcançou números muito expressivos e quando comparados aos anos anteriores, sempre superando. E é incrível o que o feirão acaba acontecendo no mercado. Normalmente a gente tem parceiros que trazem condições diferentes, algumas propostas diferentes para a população. Nós estamos aqui, como você disse, no Guarujá, estamos na Praia Grande, aqui em Santos, sábado e domingo nós vamos fazer em registro em Itanhaém, e a gente fecha a nossa região aqui, mas está acontecendo no Brasil inteiro. O ano passado nós tivemos aqui, algo em torno de 26 mil pessoas visitando o feirão, houve um volume de negócios de aproximadamente 258 milhões de reais, e o desafio é superar esses números que já foram muito expressivos. Foi, sempre é muito grande, mas vai ser, vai ser, a expectativa será superada sim. A gente está percebendo nos outros feirões um aumento em torno de 20% e 30%. Em Santos vai ser também. E alguns ingredientes são importantes para que esse crescimento aconteça, né? Um deles, a Caixa Comunica Federal, de uma forma muito inteligente, muito estratégica, né? Está oferecendo, propiciando, a primeira passada pode ser paga só em janeiro de 2014, para dar esse fôlego para quem está comprando, né? Todo ano a Caixa traz uma novidade. Esse ano é o período aí, são seis meses, cinco, seis meses, que a pessoa vai ter espaço para poder pagar a sua primeira prestação. E é um momento importante, você sabe, Pedro, porque no começo, quando a pessoa compra o imóvel, normalmente ela quer comprar mais um móvelzinho, fazer uma reformazinha, alguma coisa. Então a pessoa vai ter esse espaço aí, seis meses, para começar a pagar a sua prestação da casa própria. É, deixa eu fazer um lembrete a quem está assistindo o programa, que de repente já passou o feirão, e a pessoa fala, puxa, perdi essa oportunidade. Não, na verdade, a Caixa vai estender um pouquinho isso, né? Vai, até o final de junho, então, basta procurar qualquer agência da Caixa, ou parceiro da Caixa Econômica Federal, os nossos correspondentes bancários, iniciar o seu pedido de financiamento, e a partir daí já está valendo. A Caixa hoje reduziu aí uma série de linhas de crédito, e na área de financiamento e habitação, onde ela domina o mercado, não é diferente. As taxas hoje estão a partir de 4,5% ao ano, né? Isso, 4,5% ao ano de taxa de juros, vai até 12% em algumas condições, mas a menor taxa é 4,5%. Aumentou o prazo, hoje a gente pode financiar em até 35 anos. Para aqueles cidadão que não tem pressa de adquirir o seu novo imóvel, quem quer fazer um investimento, quem quer ir pagando com parcelas pequenas, consórcio Caixa é efetivamente uma grande opção, né, Zé Paulo? Na verdade, é a melhor opção. Quem tem tempo de poder esperar, ou até esperando o sorteio, ou dando os lances, né? Mas o consórcio é certamente a solução mais barata de mercado. Também tem uma grande novidade no consórcio. Quem adquirir, acho que até o dia 7 de julho, é isso? Isso. Até o dia 7 de julho, quem adquirir uma cota de consórcio da Caixa Econômica Federal, vai estar concorrendo a uma carta de crédito no valor de 100 mil reais. Quer dizer, é uma belíssima condição, né? O sortudo que ganhar essa carta de crédito, né, seguramente vai estar fazendo um excelente investimento e ainda ganhando 100 mil reais. Vai ganhar duas, né? Porque vai ganhar a primeira, que é aquele que ele fez, né? E que já é um presente, porque a taxa de juros realmente é muito barata. E vai ter também a possibilidade do prêmio de 100 mil reais. Quais são os prazos, quais são os valores que o consórcio trabalha? Ele vai até 700 mil. Então, 70 a 700 mil. E o prazo de pagamento? Até 200 meses. Até 200 meses, né? Muito legal a gente estar participando mais uma vez de mais uma edição. Essa é a nona edição da Feira de Negócio, Feirão. Nós estamos, além daqui, também, não é? Cobrindo a Praia Grande e o Guarujá. Agora nós vamos à Praia Grande, no Palácio Azarte, com a Dani Souza, que ela está lá conversando com o Alexander Ramos, ele que é secretário de Habitação do município de Praia Grande. Vamos falar, Dani. É isso mesmo, Pedro. Nós estamos aqui no Feirão da Praia Grande, um evento que está acontecendo simultaneamente com vocês em Santos, com a Paula no Guarujá. Na verdade, um evento esperado por muitas pessoas que finalmente vão conseguir realizar o sonho da casa própria. Quem vai conversar um pouquinho com a gente é Alexander Ramos, que é secretário de Habitação aqui da Praia Grande e são ótimas expectativas para esse dia, né? Sem sombra de dúvidas. Inicialmente, deixar um abraço para o Pedro Alcântara, nosso amigo, parceiro. E, realmente, o nono feirão da Caixa é uma grande expectativa para toda a população e, se Deus quiser, possamos fazer grandes negócios. As facilidades da Caixa, né? As pessoas já conhecem, né? Sempre existem naturalmente. Mas, para esse feirão, vieram com alguns itens em especial. A pessoa vai poder pagar e a primeira parcela só a partir de 2014. Que facilidade, né, Alexander? Sensacional, né? Eu acho que, para a população que necessita de uma residência, de uma moradia, né? Como nós chamamos na Secretaria, uma unidade habitacional, é de fundamental importância esse investimento do governo federal, o investimento da Caixa Econômica Federal para que possa subsidiar uma parte destes valores para que as pessoas possam realmente realizar o sonho da casa própria. E um evento como esse facilita para todos, né? Reuniu alguns construtores, um pessoal do setor imobiliário também. Mal tinha aberto a porta, né? Já tinha uma fila enorme porque as pessoas sabem da facilidade, também da segurança, em estar adquirindo um imóvel, por exemplo, num feirão como esse, que só facilita a vida de todo mundo, né, Alexander? Sem sombra de dúvidas. É uma garantia, né, para que as pessoas estejam no feirão porque as empresas são credenciadas. Então, nós temos aí diversas imobiliárias, diversos construtores e incorporadores. O município de Praia Grande tem um know-how na construção civil. Hoje é a cidade que mais cresce no ramo imobiliário, no ramo da construção civil. E esperamos que possamos atender toda a população, no modo geral. Inclusive, nós estamos aí com muitas características de migrações de outros municípios para a Praia Grande. Não só pela infraestrutura, como pelas construções. Que bacana. Agora, esses benefícios da Caixa, elas se estendem além desse feirão. Então, por exemplo, para quem não participou aqui do evento em si, ela pode participar pelo site ou pelas agências da Caixa também? Sem dúvida. As pessoas podem estar participando. Não quer dizer que não esteve no feirão, que não vai poder adquirir o seu imóvel próprio. Então, a Caixa Econômica, já estabelecemos algumas parcerias aqui no município de Praia Grande. estarão sempre de portas abertas e todas as imobiliárias, construtoras e incorporadoras, credenciadas, também continuarão no ano inteiro desenvolvendo seus projetos e abertos para poder fazer novos negócios. Bom, que bacana. Agradeço você pela entrevista. Sucesso não só no feirão, mas na sua atuação aí no governo público. E a gente segue lá com o Pedro em Santos. Vamos ver com quem ele vai conversar agora. E é isso aí, olha. Voltando aqui para Santos, eu estou lá do Ricardo Besquisa, que é diretor regional do Sinduscom Besquisa. E esse é o maior evento imobiliário do país, né? O feirão tem uma tradição muito forte. Só para vocês terem uma ideia, não precisa nem voltar há muito tempo, não. Comparando com o ano passado, a Caixa Econômica Federal, que notadamente é o maior agente financeiro, né? É o maior parceiro imobiliário do país. É, exato. De longe, disparado há muitos anos, né? Só para fazer um registro aqui. Quando ninguém se falava em financiamento imobiliário, há 20 anos atrás, quando o mercado estava parado, a Caixa financiava. Ainda financiava. Jamais deixou de financiar. Claro que os moldes, claro que os critérios eram outros. Hoje existe uma abertura, uma desburocratização, uma agilidade muito grande. Para vocês terem uma ideia, de janeiro a abril do ano passado, a Caixa movimentou algo em torno de 25,9 bilhões de reais em financiamento habitacional. Este ano, nesse mesmo período, de janeiro a abril, ela alcançou 36 bilhões, portanto, aí superando em 39%, quase 40% os números do ano passado. E a tendência é de crescimento, né? Porque a gente lembra, né, Belisquisa, o período em que carta de crédito era uma coisa que as pessoas rejeitavam, demorava para sair o valor, o financiamento, né? Mas olha só que interessante. Eu estou com 53 anos. Eu, quando me formei há 30 anos atrás, não existia financiamento. Hoje uma pessoa jovem, formada, com 24, 25 anos, juntamente com o casal, ele consegue formar um financiamento para adquirir qualquer tipo de imóvel. Isso é muito positivo para o país e para a gente. Aí eu quero aproveitar a tua experiência para falar o seguinte, hoje o consumidor, ele tem mais consciência da necessidade de ter ali, ao seu lado, um profissional para auxiliá-lo com relação à documentação, com relação à compra de imóvel, a escolha, a necessidade que ele tem. Olha, com certeza, ele tem que se cercar de profissionais com capacidade e competência para auxiliar em uma compra. É muito importante conhecer a documentação, é muito importante ser profissional de venda, do agente financeiro, de colocar para o comprador a forma que ele pode fazer um financiamento, a capacidade que ele pode consumir no crédito dele, para ele poder realizar o sonho da casa dele. Que legal. Só rapidinho, em Abesmão, quais são os últimos lançamentos da Abesmão? Nós temos um lançamento agora, daqui a uns 60 dias, que não dá para falar, mas é um lançamento para investidor. Sim. Comercial ou residencial? Não, é mais na linha de comercial. Então, olha, depois de bater o papo com a pesquisa aqui, colher um pouquinho mais das informações com ele, nós vamos até o Guarujá, no TGLEB, onde está acontecendo também uma ação da Feira de Negócios, o grande feiral da Caixa Econômica Federal, que a gente está por lá, é a nossa jornalista, Paula Coalhato. Fala, Paula! Pois é, Pedro, você está mostrando o feirão aí em Santos, a Dani está lá na Praia Grande, e eu estou com o Diogo, que é gerente regional da Caixa, aqui no Guarujá, que vai falar sobre essa iniciativa, que na verdade é quase pioneira, do feirão ser realizado num ambiente maior, de maior acesso à população, não é, Diogo? É, isso mesmo. Aqui no Guarujá, primeira vez a gente faz num ambiente fora de agência, a gente detectou que tem crescido a demanda aqui no Guarujá, e foi necessário até para atender melhor a população, um espaço melhor, mais organizado, e está sendo um sucesso que a gente está vendo. E o perfil do programa é um perfil que vem dando certo, e que por isso ele está sendo mantido, apenas sendo ampliado. Exatamente, a gente está na nona edição, então começou lá em Santos, no Mendes, a gente tem repetido isso, e estão expandindo já, além daqui, né, no Guarujá, também em Santos, Praia Grande, em Itanhaém e Registro. Você tem como definir o perfil do imóvel mais procurado aqui no Guarujá? Se é o imóvel usado, se é o imóvel na planta, porque a Caixa faz para todos os tipos de bolso, de renda familiar. É, a gente tomou cuidado de ter os parceiros que tenham essa gama de produtos para oferecer para a população daqui. Como é que é feita essa escolha? São os nossos parceiros já, sejam correspondentes, sejam as construtoras, onde eles têm o disponível, tanto desde o Minha Casa Minha Vida, até alto padrão, cobertura, imóveis novos na planta, como você falou. A gente sabe que até o final de junho, as pessoas ainda têm uma vantagem, as pessoas que aderirem, né, a uma carta de crédito, ainda têm a vantagem de só começarem a pagar em janeiro de 2014. É isso? Isso. Os contratos que foram assinados este mês, em junho, até o final de junho, a pessoa, o cliente, pode optar pelo pagamento da primeira parcela em janeiro de 2014. E ganhando fôlego para mudança, para todos os gastos. Para a questão de documentos também, que tem custos. Exatamente, essa é a ideia. As taxas são a partir de 4,5%? 4,5% ao ano, exatamente. Ao ano, gente, não é todo mês, né? Então vale a pena o investimento, vale a pena pegar uma orientação boa com os técnicos da Caixa, né, ou ir até a Caixa, uma agência da Caixa, ou pelo site, né? É fácil o acesso? Faz sim o acesso. Tem um simulador que ele já direciona o cliente para a linha, pela renda, pela idade, ele já dá o direcionamento para a linha de crédito recomendada para o cliente. Música Bem, nós vamos encerrando. Essa que é só a primeira parte da nossa cobertura desse grande feirão de imóveis, a nona edição da Feira de Negócios Imobiliários da Caixa Econômica Federal. Esse que é o maior evento de imóveis de todo o Brasil. A nossa equipe hoje esteve em todas as unidades, na Praia Grande, no Palácio das Artes, com a Dani Souza, com a Paula Coalhato, no Guarujá, no Tejereba. E na próxima edição, acompanha, nós estaremos trazendo mais detalhes de tudo o que aconteceu nessa grande reunião de construtores, agentes caixa e, claro, colaboradores da Caixa Econômica Federal aqui da Superintendência Regional da Baixada Santista. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e voltamos. Não cede aí. Música